Olá, bom dia! Muito bom dia! Bom dia! Vamos lá, vamos chegando. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito, muito, muito importante. Vamos falar hoje de um tema que eu acho essencial. Até hoje a gente tem ensinado aqui nas lives o que você deve fazer, ok? O que você deve fazer. Só que hoje eu vou começar um pouquinho diferente. A live de hoje vai ser um pouco diferente. Nossa aula, nossa regras do jogo de hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser sobre o que você não deve fazer, ok? O que você não deve fazer. E como é que eu vou explicar pra você o que você não deve fazer? Em cima dos erros que eu cometi ao longo desses 24 anos como empresário. Como dono de negócio, tinha vários negócios. Já quebrei, já vendi negócio, já fiz um monte de coisa. Já comprei negócio, já fiz um monte de coisa. Então, o que você não deve fazer? O que você não deve fazer? Então, primeira coisa, alguns erros que eu cometi. Vamos falar de um erro clássico, um erro clássico, que foi justamente... Quando eu montei a minha agência, lá em 2005, eu montei sem estratégia nenhuma. Simplesmente montei. E como que eu montei a agência? Eu dei palestras beneficentes, um quilo de alimento não perecível. Isso aí em 2005. Essa estratégia de palestra beneficente é de 2005. Então, eu montei a palestra beneficente, convidava partes amarelas. Na época, eram partes amarelas. Eu ligava, tinha duas estagiárias não remuneradas, numa sala de recepção de um escritório de um amigo meu, em que eu era secretária dele. Eu ficava fazendo as coisas pra ele. E eu pedi isso pra ele. Ele perguntou pra mim, Conrado, você tem uma secretária pra me indicar? Eu tenho, eu. Eu, você, sou secretária. Por quê? Porque eu preciso de local pra eu trabalhar, pra eu ficar. Pra eu montar a minha agência, um projeto que eu tô aqui. E aí eu fiquei na recepção da sala de um amigo meu. Mas isso aí é uma outra história. E eu montei sem estratégia nenhuma. Zero. Esse negócio de, ah, comece com a audiência, com o cliente. Esquece. Nada. Zero. Você mesmo foi lá, montei. E aí eu dei uma palestra beneficente. Então, como que eu comecei? Eu comecei pegando pequenas empresas. Comecei pegando pequenas empresas. Uma dada hora, lá em 2005, lá em 2009, provavelmente, é, lá em 2009, eu tive o seguinte problema. A gente começou a crescer e eu tinha muitos clientes pequenos, clientes pequenos, empresas pequenas, tá? Muitas empresas pequenas. Só que aí apareceram duas empresas maiores pra que eu trabalhasse. Então, que foi uma divisão do Unibanco, que a gente fazia alguns trabalhos pra eles. E a Goc, que é uma empresa que eu gosto muito, do Sr. Tai. E a Goc também foi cliente minha. Só que aí, que era uma empresa bem maior do que as empresas que eu tinha. Então, começou a acontecer uma coisa que eu não tinha percebido antes. Eu tinha muitos clientes pequenos e, de repente, eu estava com dois clientes maiores, que representavam 50% do meu faturamento. Meu faturamento era uns 80 mil na época. Eu tinha uns 40 mil vindo dessas duas empresas e eu tinha os outros 40 mil vindo de outras, tipo, sei lá, 50 empresas. Entendeu? Pequeno. Tudo minúsculo. Só que, qual é o problema que isso faz? Quando você tem dois grupos de clientes muito diferentes, cada um dos grupos precisa de um tipo diferente de qualidade de serviço, ou de tempo de serviço, ou de atenção. Clientes grandes exigem muito atendimento e muito cuidado com os detalhes. Os ciclos são mais longos. Então, não tinha reunião praticamente todo dia, como com alguns clientes pequenos eu tinha. Só que, ao mesmo tempo, tinha que ter muito mais atendimento, tinha que ter muito mais... Quer dizer, tinha reunião, sim. Tinha várias. Mas não era reunião de, cara, está aqui a entrega, está aqui uma outra entrega. Não, era uma reunião um pouco mais longa para discutir mais o negócio. Às vezes algumas coisas mudavam no meio do caminho, mas tudo com muito alinhamento. Era uma outra maneira de lidar com o fornecedor. E o cliente pequeno, imagina o seguinte, uma empresa pequena, ela pagava, por exemplo, 800 reais por mês, e aquilo era todo o dinheiro que ela tinha. Uma empresa grande pagava, eu me lembro que tinha uma dessas empresas, eu não lembro qual, pagava 19 mil reais por mês, e aquilo não era absolutamente nada para aquela empresa. Então, não tinha planar, meus 19 mil, eu preciso recuperar esse dinheiro. Não, assim, cara, faz o teu trabalho que eu confio em você, por isso que a gente está te pagando. E o cliente pequeno é, pelo amor de Deus, eu só tenho esses 800 reais, eu preciso desse dinheiro rápido. Eu falei, cara, mas não é assim, peraí, a gente tem que testar algumas coisas. Então, são grupos diferentes e tipos diferentes de atendimento. Então, o que começou a acontecer? Para clientes menores, em quantidade, você tem que ter eficiência operacional. Você tem que fazer, em quantidade, uma coisa boa, não precisa ser maravilhosa, até porque você não tem verba para contratar os profissionais que vão fazer uma coisa maravilhosa. Se você não encaixa, isso aí é uma agência, tá? Estou falando de agência. Você acaba não encaixando, essa conta acaba não fechando. E eu comecei, e eu tinha eficiência operacional aqui. Só que, de repente, eu precisei de clientes que exigiam mais atendimento. Clientes maiores, exigiam mais atendimento. Exigia mais do meu tempo junto com eles. E exigia viagens, eu tinha que ir para São Paulo, agora em Campinas. Então, eu iria para São Paulo. Eu me lembro que eu viajava para Blumenau de vez em quando. Então, era um tempo diferente. Então, eu tinha duas empresas. Eu tinha uma empresa que atendia os clientes menores, e eu tinha uma empresa que atendia clientes maiores. Só que o que começou a acontecer? Como o meu foco era muito eficiência operacional, eu acabei pecando no atendimento. Quando eu comecei a pecar no atendimento, e aí eu senti que o cliente estava um pouco insatisfeito, eu comecei a aumentar a quantidade de pessoas na minha empresa para atender esses clientes. Só que eu não sabia qual era o jogo direito ali. Então, eu acabei contratando pessoas que não eram as pessoas certas para atender aquele cliente. E com isso daí, eu aumentei o meu custo fixo. Um desses clientes saiu, ele falou, ah, não, cara, não está legal, não está funcionando. E aí ele saiu. Só que quando ele saiu, lembra, os dois representavam metade do meu faturamento. Quando um saiu, o meu faturamento caiu 25%. Só que na sequência, o outro cliente também saiu. E aí, quando o outro cliente também saiu, eu perdi metade do faturamento. Nessa época, eu faturava, por exemplo, 80, e o meu custo... Olha, eu faturava assim, 100, vai, arredondando. E o meu custo era 70, 80. Quando eu perdi esses dois clientes, eu passei a faturar 50. E o meu custo era 80. E aí eu comecei a ficar com 30. Eu me lembro que era isso, não. Eu fiquei com 30 mil todo mês de prejuízo. Quando a gente fala 30 mil hoje, ah, 30 mil, 30 mil não é muito dinheiro. Pois é, naquela época, em 2009, há 11 anos atrás, era uma quantidade razoável de dinheiro. E eu falei assim, bom, espera aí. Se a gente começar a demitir as pessoas... Bom, primeiro, eu não gosto de demitir, ninguém gosta de demitir pessoas. A gente vai secar o caixa em verba recisória. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conseguir outros clientes. Tudo bem. E com isso, a gente começou a correr atrás de outros clientes. Só que não é tão fácil fechar o contrato assim. E a gente foi atrás de clientes pequenos, clientes menores. E a gente começou... Só que aí a gente fechava o contrato de 300 reais por mês, 250 reais por mês, 430 reais por mês, e fazendo desconto. Por quê? Para fechar rápido. Para conseguir... Cara, para conseguir trazer mais gente, mais rápido. E com isso daí, o que aconteceu? A gente começou a inchar a empresa de clientes minúsculos, que eram menores do que os clientes que a gente tinha, ainda menores, clientes muito pequenininhos, e uma quantidade grande de clientes. Então, o que começou a acontecer? A gente começou a olhar um monte de clientes, um monte de clientes menores ainda, que exigiam uma eficiência operacional ainda maior, só que a gente não tinha braço suficiente para isso. Aí a gente chegou e falou assim, cara, vamos contratar estagiários. E eu contratei, tipo, 12 estagiários, para cuidar desses clientes menores. O problema é que o estagiário, ele é um cara que quer aprender, ele não entra sabendo na empresa. E como eu contratei esse monte de estagiários, para cuidar dos clientes menores, aquele monte de clientes que a gente estava botando para dentro, para a gente conseguir pagar a conta, eles começaram a não fazer um bom trabalho, para aqueles clientes. E, no final das contas, aqueles clientes começaram a ficar insatisfeitos, só que eram muitos. E aí começou uma onda de insatisfação na empresa. O que aconteceu? Começou a sair um monte de clientes, só que eu estava com a minha folha um pouco mais inchada, começou a sair, aí começaram a sair os clientes um pouquinho maiores, que eram pequenos também, só que um pouquinho maiores do que aquele cliente minúsculo, e eles começaram a sair, eu comecei a perder cada vez mais faturamento, ou seja, isso foi uma bola de neve. Isso aí durou. Isso aí acho que foi um início, o início de uma quase quebrada que eu dei. No final eu consegui recuperar, eu diminuí a quantidade de pessoas, diminuí a quantidade de clientes também, tornei a empresa lucrativa, comecei a fazer a empresa ficar cada vez mais lucrativa, mais menor, mas mais lucrativa, e aí depois eu vendi a empresa. Mas esse foi um problema sério que aconteceu. Eu misturei as estratégias. Existe uma estratégia que é para cliente maior, é um tipo de empresa. Existe uma outra estratégia que é para cliente menor, é outro tipo de empresa. Por exemplo, a minha estratégia na Webelive, a gente tem uma empresa de treinamentos, só que a gente não dá treinamento em company para empresas grandes, em que você coloca lá 15 pessoas, e eu dou aquele treinamento e cobra da empresa. Não. A nossa estratégia, a nossa estratégia é diferente. Eu faço treinamentos abertos, para uma quantidade grande de pessoas, cobro pouco de cada uma, e coloco muita gente. É uma outra estratégia. Estratégia para clientes menores, quanto a história de B2B, e estratégia para clientes maiores. São estratégias diferentes. E se você tem estratégias diferentes, não dá para você misturar as duas estratégias, porque muitas vezes, você não tem a mão de obra necessária, a qualificação necessária, para que você atenda esses dois grupos de empresas. Então, esse foi um erro estratégico que eu cometi, que quase me custou a empresa, e foi um sufoco para recuperar, um sufoco, foi muito difícil, e no final a gente conseguiu recuperar, mas aí a gente viu, esse negócio aqui não é um negócio, agência no caso, naquela época, não é um negócio que de fato, faz com que a gente tenha muito lucro. A gente não está conseguindo escalar muito. O custo cresce junto com a receita. A receita vai crescendo, e aí o custo vai crescendo também. Então, o lucro fica sempre apertado. Se você perde receita, você passa a ter prejuízo. E quando você passa a ter prejuízo, você acaba tendo que pegar mais clientes, e clientes menores. Então, a melhor maneira é você, putz, perder um cliente. Não, melhor você ter caixa primeiro. A agência, o ideal é você nichar a agência. Sempre falo isso. Se você tem uma agência, cara, a melhor coisa para você entrar no mercado, nicha, alguém falou que está iniciando aqui o Elan Moreira. Conrado, estou iniciando uma agência. Bom, primeira coisa, nicha a sua agência. Eu só atendo restaurante com ele japonês. Eu só atendo pousado na praia. Eu só atendo escola infantil. Eu só atendo hospitais. Eu só atendo loja de roupa feminina. Nicha, nicha, ok? Nicha. E a outra coisa é, vai lá no meu YouTube, e no YouTube tem um podcast lá, eu gravei um áudio, tem umas três horas, que fala, eu acho que é, montei uma agência e agora, ou quero montar uma agência e agora, alguma coisa assim. É um podcast de três horas, é que eu conto muitos dos erros, que eu cometi na agência. Muitos e muitos e muitos e muitos e muitos erros, que eu cometi na agência. Então, se você tem uma agência, vai nesse podcast, para que você não cometa os mesmos erros, que eu cometi, ok? Então, esse foi um erro, e um erro grande. Resumo do erro, misturar duas estratégias, diferentes na mesma empresa, e não conseguir lidar direito com elas, e perder uma, e perder a outra, também. Tudo bem? Legal. A Fernanda está falando, tem uma agência, mas só atendo clientes do setor infantil. Legal, você já está nichando já. Ótimo. Segundo grande erro, que eu cometi, e uma dada hora, esse erro foi lá atrás, lá no cursinho. Então, uma dada hora, o que aconteceu? Eu estava com um cursinho para vestibular, e eu precisava de mais alunos. Aliás, foi um erro muito parecido, pensando bem, agora, esse erro que eu vou contar agora, foi muito parecido com o erro anterior. Na verdade, é o mesmo erro. Olha só, cara, eu cometi duas vezes esse erro, um mau sinal, um mau sinal. Então, foi o que aconteceu o seguinte, eu tinha um cursinho para vestibular, em Campinas, chamava QI vestibular, foi um cursinho que quebrou. Existe um outro QI vestibular, que eu acho que é do Rio de Janeiro, mas esse QI, eu nem sabia que tinha um outro QI vestibular, só que esse QI é o QI que sobreviveu, que está aí, está grande, tem faculdade, o meu foi o que quebrou. Tinha uma unidade só e quebrou. 3 anos e meio lá, isso lá quebrou em 2000. E o que aconteceu? Eu tinha um cursinho, eu estava lá com o cursinho, quando chegou em 90, eu montei o cursinho em 96, metade de 96, 97, 98, 99, isso mesmo, março de 2000 quebrou. Quando foi em 98, quando foi em 98, a gente teve uma oportunidade de encampar um cursinho que estava quebrando, eu soube que o cursinho estava quebrando, eu fui lá no cursinho, conversar com o dono do cursinho, todo mundo se conhece, campeonato daquela época, tinha acho que 6 cursinhos, não, tinham 7 cursinhos, eu era um 7, era um integral objetivo, um ângulo didática, tinha um máximo, que foi esse que quebrou, QI e tinha o DCE, eram 7 cursinhos, e você vê que eu estudei bem esse mercado na época. E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá conversar com o dono do cursinho, que era esse cursinho, o Máximus, e falei pra ele, cara, você está quebrando e tal, olha só, eu compro os seus alunos, e tinha tipo uns 90 alunos, talvez 100 alunos, e eu tinha lá uns 70, 80 alunos, eu compro os seus alunos, eu coloco os seus alunos, lá no meu cursinho. E ele falou, cara, legal, e no final das contas, deu certo, e eu comprei os alunos dele. Como que eu comprei? Eu comprei por um percentual, acho que foi 50%, da primeira mensalidade que os alunos pagariam, lá no meu cursinho. Então, eu peguei uma pasta desse dinheiro, e dei pra ele, pra ajudar ele a pagar as contas. E foi uma negociação boa, se não tivesse sido ruim. Deixa eu explicar. Foi o seguinte, aqueles alunos, aqui em Campinas, o meu cursinho ficava no bairro do Cambuí, que é um bairro classe média alta, vai, por aí. E eu escolhi, falei, cara, se a gente quer cobrar um pouquinho mais, vamos montar num bairro legal, porque já que cursinho é um negócio gravitacional, o que é um negócio gravitacional? É um negócio que, por exemplo, uma padaria, uma padaria é um negócio gravitacional. Quanto mais próximo da padaria, maior a atração dos clientes pra aquele negócio. quanto mais longe da padaria, menor a atração dos clientes pra aquele negócio, e de repente, tem um outro negócio aqui, uma outra padaria, que o cliente que está mais próximo ele é mais atraído pra essa padaria. Então, padaria, cursinhos para vestibulares, são negócios gravitacionais. Cursinho bem menos. Padaria, acho que é um dos negócios mais gravitacionais como isso. Quer dizer, que atrai quem está próximo, não atrai quem está longe. E cursinho também, mas aí varia um pouquinho. Então, o que aconteceu? Eu tinha um cursinho do Cambuí, que é um bairro de classe média alta, um campinho de classe média alta, vai por aí. E esse outro cursinho, o meu cursinho se chamava QI vestibulares, e esse outro cursinho ficava no centro da cidade, ok? No centro da cidade. Academia é um negócio gravitacional. Sim, negócios locais geralmente são gravitacionais, principalmente negócios que tem muitos negócios. em cada esquina tem um. Por exemplo, bar. Bar é um negócio altamente de cada grupo. Bar não, vai. bar talvez não, porque tem gente que vende mais longe para ir no bar. Se o bar for um bar famoso, mas aquele bar de esquina é um negócio gravitacional, que pega ali só a localidade. Muitos negócios locais são gravitacionais, uns mais do que outros. Por exemplo, vamos pegar aqui um hospital, um hospital especializado em uma determinada, hospital especializado em câncer, por exemplo, não é gravitacional, porque tem gente que pode vir de farmácia altamente gravitacional também, altamente, porque é um mercadinho, porque são os mesmos produtos, são os mesmos produtos que vendem em todas as farmácias, em todos os mercados, o cara vai na mais próxima. A não ser que seja uma farmácia que tenha uma determinada condição especial para quem é professor, ou para quem é médico, ou para quem... E aí, obviamente, o cara vai naquela farmácia. Poxa, gasolina é um negócio gravitacional, mas não gravitacional na região. Mas gravitacional, se o cara passa próximo, se ele está no caminho do trabalho para casa, e ele pode montar perto da casa, mas ele está no caminho. Então, a pessoa para, eixa o tanque e continua. Tá bom? Bom, e por aí vai. Só para você entender o conceito de negócios gravitacionais. Oficina mecânica depende, oficina mecânica não é. Oficina mecânica não é. Porque o cara pode quebrar em qualquer lugar. Por exemplo, eu me lembro que teve um dia que eu for em um pneu. Eu estava longe de casa. Eu perguntei, cara, onde tem uma borracharia aqui? A qualquer borracharia, onde eu tiver, né? Então, eu fui naquela, mas eu não voltei mais nela. Legal? Tá bom. Então, é o seguinte, eu ficava no Cambuí, o meu cursinho ficava no Cambuí, que era um bairro com classe média alta, e esse cursinho ficava no centro, centro da cidade. Então, na cidade, geralmente, quem mora no centro, geralmente, então não é regra, mas geralmente, quem mora no centro é uma classe média mais baixa ou uma classe baixa. A minha classe baixa está mais na periferia da cidade, mas, mas, geralmente, é uma classe média baixa. Então, já tinha uma diferença aí, tá? Já tinha uma diferença. que eram os públicos, públicos diferentes. O meu cursinho, ele foi feito para ser mais caro, ele tinha um preço maior, e como que eu justificava esse preço maior? Salas menores. Então, tinham salas de 30 alunos, 40 alunos, 25 alunos, tinham salas menores. E, de repente, eu tinha um cursinho que tinha 100 alunos. Eu falei, nossa, que legal, vou conseguir colocar 100 alunos aqui. E a gente fechou o acordo. E outra coisa importante, essas pessoas que moravam aqui, faziam o cursinho no centro, elas não moravam todas no centro. Elas moravam em outros lugares, mas trabalhavam no centro. Porque o cursinho, as maiores turmas, tinha turma de manhã, mas as maiores turmas eram à noite. E eu tinha turma de manhã, de tarde e de noite. Mas as maiores... Na verdade, é, de manhã e de tarde e de noite. Tinha de manhã, tinha de tarde e de noite. A turma da manhã, ela era grandinha, a turma da noite era legal, e a turma da tarde era mirradinha. O cursinho para vestibular, né? E... Então, elas trabalhavam. Então, a maioria era da turma da noite, que trabalhavam durante o dia, e ia à noite para o cursinho. E, de repente, eu lotaria a minha turma da noite com os alunos daquele cursinho. Só que eles não moravam, eles trabalhavam. Se eles trabalhavam, o que acontecia? Eles escolheram um cursinho perto do trabalho deles. O meu cursinho não ficava perto, ficava num outro bairro. Apesar de ficar mais ou menos perto, eles estavam no bairro vizinho, Cambuí ou o bairro vizinho do centro, são bairros muito diferentes. E, então, não dava para ir a pé. Então, eles tinham que pegar um ônibus para chegar até o cursinho. Só que isso daí começou a causar um atrito. E eu falei, não, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar uma van para pegar vocês lá no lugar do cursinho, que é o cursinho, todo mundo entra, e a van traz você até aqui. Só que eu tive que ter, tipo, umas quatro vans. Lógico, umas cinco vans, sei lá. Então, isso já começou a encarecer. Lembra que eu falei que eu comprei os alunos? Então, eu peguei metade da primeira mensalidade que eles pagaram para mim e dei essa mensalidade para o antigo dono do cursinho. Então, com isso aí, eu diminuí um pouquinho mais ainda o meu ganho. Terceiro problema, quando esses alunos chegaram, eles, digamos que a minha mensalidade era 500 reais, e a mensalidade daquele cursinho era 200 reais, porque era um outro público. E começou a acontecer um ruído de novo. Eu falei, eu mantenho a mensalidade de 200 reais, eu mantenho a mensalidade, só que com isso, eu consigo muito mais alunos. e aí eu trouxe, esse foi um dos grandes motivos de eu ter quebrado no cursinho, esse foi um dos grandes motivos. Eu trago esses alunos, mas eu mantenho a mensalidade, mas eu vou ganhar no volume. Só que o que eu não calculei foi o seguinte, bom, eu pego uma sala de 30 pessoas, derrubo a parede e transformo em uma sala de 60 pessoas, porque tinham duas salas de 30. E aí eu junto as duas turmas, e aí eu falo, a gente vai ter mais alunos, então eu vou quebrar uma parede e vão ter as duas turmas juntos, porque as duas turmas estavam no mesmo ponto, eram turmas menores, mas estavam no mesmo ponto. Só que isso causou algum ruído, mas tudo bem. O problema é que a turma que veio não estava no mesmo ponto que a minha turma estava, no mesmo ponto da matéria, das matérias. Por quê? Porque o material didático era diferente. Naquela pressa de querer fechar o negócio, eu acabei não analisando os detalhes. O material didático era diferente. Quando eles vieram e eu comecei a casar os materiais, o que estava acontecendo? Em matemática, coisa que eu já tinha dado, eles não tinham dado ainda. Coisas que eu não tinha dado, eles já tinham. Os materiais didáticos são diferentes. Até por esse motivo, para dificultar a troca de material didático. Então, se você pega um material didático de uma editora e você começa a ensinar segundo aquele material didático, é difícil você trocar no meio do ano. Não dá, é impossível. É um contrato no ano inteiro. Por quê? Porque os outros materiais, as matérias estão em lugares diferentes. E é uma estratégia essa dos materiais didáticos. só que eu não tinha me atentado para isso. Então, o que eu tive que fazer? Quando eu trouxe os alunos, eu falei, cara, não vai dar certo. Os alunos já estão aqui, eu já recebi o dinheiro, eu já paguei o dinheiro, já prometi a van e tudo, mas não vai dar certo, não vai funcionar, não dá para juntar as pessoas. Então, o que eu fiz? Eu fiz um mês, no final eu quebrei uma parede, aliás, demorou para quebrar a parede, porque a proprietária não queria que eu quebrei essa parede, a casa era alugada. Então, demorei um mês ali para quebrar a parede, para juntar as turmas. Só que, enquanto isso, eu falei, bom, já que eu não vou conseguir juntar as turmas agora mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu e as salas ficaram muito apertadas depois, depois aconteceu outro problema ainda, eu vou fazer aulas de nivelamento. Então, eu fiz um mês de aulas de nivelamento. Mas não tinha mais sala, né? Onde que foram essas aulas? Na cozinha, na recepção, no pátio, eu transformei tudo em sala de aula. Porque, ao meu cursinho, tinha uns... Não, acho que tinha mais de 80 alunos, vai. Devia ter uns 100 e poucos, vai. Devia ter uns 100 e poucos alunos. Não, à noite devia ter uns 60. É, à noite, à noite. E... Porque aí, cento e poucos era tudo, né? Ou talvez mais, 140. Bom, certo, não importa. Então, à noite, tinha lá um tema de alunos e tinha algum espaço. E aí, eu coloquei todos os espaços com aqueles alunos para ter aulas de nivelamento. Um mês. Então, olha o que eu tinha. Eu tinha, sei lá, três salas de aula. E aí, de repente, eu fiquei com seis salas de aula. Todas as salas de aula tinham, eram... À noite, eram cinco aulas, eu acho. Então, eu tinha 30 aulas por semana. Não me lembro se eram quatro ou cinco aulas. Eu acho que eram cinco, tá? Eu tinha 30 aulas por semana, segunda a sexta. Tá? 30 aulas por semana. Só que todas as salas passaram a ter as 30 aulas. Então, eu tinha três salas e passei a ter seis salas com 30 aulas. Só que três delas eram aulas de nivelamento e as outras três eu estava também nivelando. Nivelando para conseguir aceitar as outras pessoas para depois que eu juntasse as salas. E isso dobrou o meu custo. Dobrou o meu custo. Dobrou o meu custo, mas aqueles alunos novos, que eram metade dos alunos agora, estavam pagando metade do que eu cobrava dos outros alunos. O que deu um outro ruído também. Foi um outro erro esse daí. E o que aconteceu é que eu consegui nivelar com todos aqueles ruídos eu consegui nivelar e quando eu nivelei eu juntei as salas. Cara, meu Deus do céu. Quando eu juntei as salas os dois grupos eram unidos porque eles se uniram na dificuldade porque o cursinho estava passando por um problemaço então os alunos começaram a ficar muito unidos e eles eram muito diferentes. Um aluno morava no Cambuí classe média alta e a outra galera morava em outros lugares da cidade também no centro classe média baixa ou classe baixa. E eu não estou falando isso de valor aqui simplesmente as pessoas eram diferentes e ponto. E quando eu juntei todo esse pessoal na mesma sala deu muito conflito. mas não deu pouco conflito não deu muito conflito mas deu briga deu discussão no meio da aula deu professor falando que não ia participar daquilo e foi embora mas deu muito conflito foi um caos e eu as pessoas me respeitavam muito porque elas estavam me vendo cara, esse cara está tentando ele não está conseguindo mas ele está tentando e eu ia lá sempre apaziguar as situações para falar e todo dia eu entrava na aula e aí tinha gente professor que saia eu entrava teve aula para você ter uma ideia teve aula o negócio foi tão ruim que teve aula que eu cheguei e falei o professor não veio tinha lá 60 alunos esperando o professor não veio falei caramba eu entro na aula porque eu era professor também eu dou aula de química vamos lá e aí eu dava aula de química todo mundo eu dava aula de química na época pô química chegou o professor não veio ah o que começou a acontecer a gente começou a ter problema de caixa também lógico imagina isso professor saindo aluno insatisfeito teve aluno que começou ah outra coisa ah cara aconteceu uma outra coisa que foi o seguinte é não isso foi um ano antes foi um ano antes bom peraí vou contar uma outra história também que foi um outro problema também e aí o que aconteceu quando eu quando eu juntei as pessoas que eu só dava muito problema começou a ter aluno reclamando a pessoa não ia aí eu entrava lá e dava aula aí eu entrava lá e dava aula eu entrava lá e dava aula só que eu dava aula de química a química começou a ficar muito avançada com relação ao restante porque toda hora da entrada a pessoa já não aguentava mais ver aula de química aí eu passei a dar aula de matemática por quê? porque eu também dava aula de matemática e já tinha dado na verdade e aí no final das contas eu fui lá e dava aula de matemática só que a pessoa já não aguentava mas teve um dia que eu entrei na sala de aula metade da sala levantou e foi embora imagina isso você entra numa sala de aula 60 alunos e aí era sei lá de literatura o professor faltou por quê? problema de caixa a gente já tava com problema de caixa há algum tempo já essa questão de encampar o outro cursinho só piorou a gente tava até equilibrando mas quando entrou o outro cursinho velho aí acabou aí o problema descambou porque eu tive mais custo porque eu tive que pagar metade da mensalidade uma mensalidade era diferente o aluguel era alto e por aí vai e aí com isso daí eu comecei a atrasar a salária do professor por quê? porque eu não tinha dinheiro foi o início da quebradeira foi o início da falência do cursinho isso lá em 99 eu comecei a atrasar a salária do professor e aí teve um professor que falou qual é a arma do professor quando o cursinho a escola a faculdade atrasa o salário ele não dá aula ele não vai só que isso causa um baita problema porque os alunos estão lá esperando e de repente o professor não aparece e aí o que acontece? eu ia lá e dava aula só que a gente começou a atrasar muito o salário então no final das contas eu dava um monte de aulas teve um dia que eu cheguei na aula e eu pensei não, não corrado não de novo não as pessoas não aguentavam mais assim eu não pessoal calma vamos lá sabe quando você está assim tem tanto problema que mais um problema não vai se fazer diferença eu entrei e falei gente que aula que é agora? eu falei ah a galera de história a pessoa de história tinha faltado que parte da história? segunda guerra segunda guerra? segunda guerra não sei a gente comecei a aula de história óbvio uma péssima aula de história uma aula horrorosa eu já peguei a postura e falei ah velho deixa eu dar aula de história vai ó seguinte vamos lá aula de história segunda guerra nota aí péssima lógico os alunos reclamando gente levantando indo embora mas assim não dava não dava não tinha mais o que fazer e eu lá tentando teve um dia eu morava relativamente perto do cursinho eu morava longe aí como eu tinha dinheiro mais pra pagar o meu aluguel eu mudei pra um lugar perto do cursinho uma república perto do cursinho e tinha uma república ali no mar tem umas boazinhas no Cambuí ali eu mudei pra uma república e aí na república era um pessoal engenharado Cambuí era um pessoal mais engenharado e eu eu morava nessa república e eu morava na idícula da república na idícula ok na idícula da república e aí eu saia da república uma hora veio um rato depois eu descobri isso lá ali foi foi onde o curso eu tava quebrando já e aí eu saia da república e fui em direção ao cursinho todo dia de manhã e a primeira aula era de um cara e eu acho que era de geografia geopolítica simplesmente eu encontro esse cara saindo do cursinho trombou comigo assim e falei ué o que você tá fazendo aqui ele falou ah você já me pagaram então eu não vou dar aula no cursinho não só que depois eu vi os alunos vindo atrás dele tipo sabe o flotista eu vi os alunos vindo atrás dele eu olhei e falei cara o que que tá acontecendo me explica alguém me explica o que que tá acontecendo ele falou pra mim assim eu não vou dar aula lá no seu cursinho não porque vocês não tão me pagando mas eu não vou abandonar os alunos eu vou dar aula pra eles no bar no bar ele levou os alunos pro bar saída de manhã prima da manhã os alunos pro bar levou os alunos e deu aula no bar de geopolítica no bar eu olhei e os alunos olhando ah você devia pagar o professor não tem dinheiro pra pagar o professor você devia pagar ele isso aí já foi em 99 já e aí os alunos iam atrás do professor ainda embora do professor eu falei velho o que que eu fiz o que que eu fiz deve ter feito uma coisa muito errada não deve ter sido nessa vida porque eu errei tanto nessa vida assim aí eu fui pro cursinho aí já tava o meu sócio lá desesperado corrado cristiano corrado quem vai fazer sei lá velho vamos ver vamos esperar os alunos voltarem pra próxima aula pelo menos pelo menos vamos torcer pro professor vir aí tudo bem beleza deu a aula tava sempre duas aulas aí depois os alunos voltaram ia pagar o professor e tal cara era esse o nível do problema era esse era muito o problema e outra coisa a gente não conseguiu tomar as as precauções devidas na hora devida sabe aquela coisa do o mestre antecipa e o amador reage naquela hora eu tava só reagindo reativo o tempo todo acontecia problema problema eu reagia problema eu reagia problema eu reagia e eu não conseguia entender o que tava acontecendo cara se tivesse internet se tivesse live se tivesse empresários falando sobre a experiência dele meu Deus tudo seria diferente porque eu tava aprendendo na marra eu me lembro que eu fui no Sebrae uma vez pra falar cara eu tô quebrando minha empresa porque você não quebra quebrar não é um parte de passado eu quebrei não é assim você vai quebrando é um gerundo quebrar é um gerúndio é o quebrando demora tipo dois anos quebrando aí você vai perdendo receio aí perde mais um pouquinho aí você para de pagar imposto daqui a pouco você para de pagar o fornecedor daqui a pouco você vai quebrando quebrando chega lá embaixo você quebrou você já não tem mais nada ela tá tudo na desgraça não é assim uma coisa de um mês quebre não ninguém quebra em um mês pessoas quebram em dois anos é um gerúndio é um longo gerúndio e eu tava nesse nesse um ano e tanto assim quebrando 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 demorei três anos e meio no cursinho passando um filme na minha cabeça agora pois é na minha também no final das contas eu demorei três anos e meio com o cursinho de 90 de uma metade de 96 aí veio 97 de 98 de 99 isso aí em março de 2000 eu quebrei eu nem consegui fazer as matrículas cidade pequena uma cidade que todo mundo se conhecia agora tá um pouco maior na época tinha deixa eu ver 99 hoje tem um milhão não é porque eu devia ter 700 mil talvez é hoje tem um milhão e 300 eu devia ter quase um milhão então assim a cidade não é pequena mas o mercado de cursinhos para vestibulares é pequeno então no final quebrando um longo quebrando 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 então toma muito cuidado quando você for misturar clientes essa tiveram vários erros aí vários e vários e vários teve um outro eu recomendo no cursinho um avião não cai por um motivo só ele cai por um monte de motivos diferentes que vão se somando e aí lembra você não constrói riqueza no ganho você constrói riqueza na soma no acúmulo lembra disso? você não constrói riqueza no ganho você constrói riqueza no acúmulo só que você constrói pobreza no acúmulo também se você tem alguma coisa não é uma coisa que você faz a não ser que você tenha feito uma coisa muito que te botou todo o teu dinheiro numa ação numa empresa que quebrou aí tudo bem você perde tudo numa tacada só mas se você for minimamente consciente que você não pode correr o que chama risco da ruína de você colocar tudo num lugar só você você vai quebrando você vai tomando uma atitude errada aqui uma atitude errada ali uma atitude errada a colar uma atitude errada e outra coisa isso aí vai minando você então como é que funciona uma empresa quebrar aliás para quem está com risco de quebrar ou já quebrou e está assistindo a sua live faz o seguinte vai no youtube eu tenho 4 vídeos lá de 10 minutos cada um que eu fiz um IGTV que eu botei no youtube que é quebrei e agora vai lá e assiste lá eu falei tudo que eu fiz o que eu deveria ter feito coisas que eu não fiz depois que eu quebrei o cursinho lá em 2000 depois que eu quebrei eu devia ter feito um monte de coisa e fiz algumas outras coisas então vai lá e assiste quebrei e agora está no youtube lá no meu canal são 4 vídeos de 10 minutos e aí o que que como é que é uma falência cara uma falência é você demora 2 anos quebrando 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 aí quando você quebra alguém chega para você é como se você tivesse terminado ação silvestre chegando e aí você morto assim estou chegando estou chegando aí quebra aí você quebra como quebrou aí alguém chega para você e fala o seguinte vai lá continua como assim continua acabou não não agora que vai começar foi só o creio tem mais outra volta para você dar não cara eu não aguento não vai vai continua e aí você começa você já está morto você está acabado você está destruído você está correndo para fora rasgado lanhado e aí você tem que começar a correr porque depois que você quebrou começa uma outra corrida e pode ser muito longa e foi exatamente o que aconteceu comigo quando quebrou eu cheguei nossa quebrou alívio quebrou pronto acabou o problema não meu amigo vai continua correndo continua agora que vai começar e aí você continua mas você já está acabado você já devia ter parado mas não dá esse é o pior esse é o pior então quando você quando eu estava ali quebrando 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 eu estava perdendo minhas forças já então esse foi um conjunto de erros você não quebra por uma coisa só você quebra por muitas coisas diferentes acumuladas e que mas se está acumulada é porque o problema não está fora o problema está o que? está aqui dentro o problema está aqui dentro é um comportamento é a maneira de ver a vida porque quando você vê a vida de uma determinada maneira o que acontece é que tudo na sua vida é influenciado pela maneira que você vê a vida então se você acha que o negócio é o seu emprego tudo que está em torno do seu negócio você vai agir como se fosse o seu emprego você tem um autoemprego você se dá tem um empresário que se dá um autoemprego e então tudo então é a maneira como você está pensando é a maneira como você está agindo é a maneira como está dentro de você por isso que eu falo primeiro cara é a tua consciência é o teu nível de consciência com relação ao negócio o conhecimento aumenta o nível de consciência com relação ao negócio o conhecimento é que faz isso acontecer se você não tem conhecimento o teu nível de consciência são antólios você só vê aquela opção que você tem você não consegue ver mais nada a não ser uma opção quando você aumenta o conhecimento você aumenta o nível de consciência e aí você abre a tua visão para o mundo e você começa a ver em volta todas as possibilidades que existem aí sim você começa a tomar atitudes melhores decisões melhores para que você não quebre, para que você não tome as decisões ruins que vão acumulando, acumulando, acumulando mas cada hora quebra o seu negócio começa aqui dentro começa aqui naquela época eu não tinha conhecimento eu não sabia nem onde buscar conhecimento eu não sabia nem que existisse conhecimento eu fui descobrir que existia conhecimento sobre negócio depois que eu quebrei aliás o primeiro livro que eu li deixa eu ver se eu acho ele aqui o primeiro livro que eu li foi um amigo meu depois que eu quebrei tinha um amigo que me levava a espirra do Habibs para ir comer, porque eu não tinha dinheiro nem para comer ah, cadê? está por aqui ah, foi esse aqui esse aqui não é o original que ele me deu não esse foi o primeiro livro que eu li sobre negócio comecei bem nem é sobre negócio esse livro pai e pai pobre foi o primeiro livro um amigo meu chegou e falou cara, eu tinha quebrado eu tinha quebrado ele me levava a espirra do Habibs lembra quando a espirra do Habibs começava com nosso preço começa com zero? era 30 centavos depois aumentou para 49 foi um escândalo 49 centavos e ele chegou ele me levava a espirra e falava um dia ele me trouxe uma espirra e ele me trouxe esse livro eu falei cara, toma esse livro aqui eu falei cara, um livro eu preciso de comida você está louco? está maluco? eu preciso comer não preciso de livro não ele falou cara, leia esse livro eu não estava com fome eu entro, comecei a ler o livro morava na minha república lá junto com um rato comecei a ler comecei a ler falei rapaz, tem alguma coisa nesse negócio aqui que eu perdi tem alguma e eu comecei a ler e falei cara, eu quero mais isso aqui é isso aqui que vai me alimentar não é comida que vai me alimentar é um livro que vai me alimentar e aí, cara não falei mais está aqui conhecimento 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 guarda isso uma outra coisa outro erro importante que eu cometi que foi o seguinte ainda no cursinho o cursinho foi foi uma escola foi a melhor escola de administração que eu tive foi a mais cara foi a mais cara na GV teria custado mais barato mas foi a melhor escola foi cara mas foi barato foi boa um dia eu tinha o meu sócio o Gilberto ele chegou na época tinha dois sócios o Gilberto depois entrou não o Gilberto o Alexandre e aí depois entrou o Denilson depois saiu o Denilson cara foi um rolo trabalho de sociedade foi um rolo e outra história também de erros por isso que hoje eu não tenho sócio eu não tenho sócio só eu eu todos os problemas foram causados por mim e todos os acertos também eu não tenho sócio só eu então é assim é legal ter sócio não tem que ser o sócio certo cara não tenha sócio errado não se torne sócio do cara porque ele é seu amigo porque ele sabe perder o sócio e o amigo tá se torne sócio de alguém porque a pessoa trabalha bem com você os teus melhores sócios são os seus colaboradores por quê? porque você sabe como o cara trabalha entendeu? você sabe como o cara trabalha mas essa é uma opinião minha tá? tem gente que tem outra opinião essa é uma opinião minha das experiências que eu tive então o que aconteceu foi o seguinte um dia o meu sócio Gilberto chegou e falou o seguinte Conrado fechei um negócio incrível que negócio? a gente vai pegar as apostilas da companhia da escola deixa eu explicar no Cambuí tinham dois cursinhos eu o que é vestibulares e o integral que era um outro curso eu nem sei se quebrou não, não existe só que tá colégio mas tá eu acho que ele não tá bem das pernas pelo menos é o que dizem campinas aqui então eu e o integral então eram os dois cursinhos no Cambuí ele ficava na Júlio de Mesquita que é a principal rua do Cambuí e eu ficava três ruas atrás na Maria Monteiro acho que eram três Júlio de Mesquita Coronel Quirino Coronel Cebatelli e Maria Monteiro acho que era isso eu ficava três ruas atrás então eu ficava bem próximo dele e a gente meio que dividia o mesmo mercado porque eram as pessoas que moravam no Cambuí eu era um pouco mais barato e ele era um pouco mais caro eu devia cobrar na época 300 reais isso foi antes de toda essa história isso aí deve ser 98, 97 por aí eu era um pouco mais caro ele era um pouco mais caro e eu era um pouco mais barato e eu já errei no posicionamento de emprego ele devia ter cobrado mais caro que ele e ter turmas menores e tal ok então eles deviam custar tipo 600 reais e eu custava uns 400 tá então eu era por aí e por mês mensalidade né e aí a companhia da escola era uma editora que fornecia para o integral depois depois eu descobri uma outra coisa que aí explicou tudo a companhia da escola era editora de material didático de cursinho que fornecia para o integral e a gente tinha um outro material que eu não lembro qual era agora mas era um outro material acho que era nosso mesmo não lembro e aí o Gilberto chegou e falou o seguinte cara fiz um acordo ele conhecia muita gente de Campinas ele dava aula em Campinas fiz um acordo com a companhia da escola e ela vai fornecer material para a gente eu falei nossa que maravilha agora nós estamos com o mesmo material do integral mas com um preço menor nossa os alunos de lá vêm para cá que legal que legal show de bola nossa que jogada incrível e aí só que o integral era um cursinho muito maior do que a gente com muito mais alunos com os professores melhores tudo era melhor a única coisa que a gente tinha era o melhor preço que a gente tinha era mais barato e não necessariamente isso era melhor para o pessoal que podia pagar qualquer um dos dois que morava no Cambuí e aí a gente pegou as apostilas e distribuiu para os alunos agora nosso material é a companhia da escola os alunos falaram nossa sensacional muito bom porque agora a gente tem o mesmo material no integral e a gente não está no integral e aí distribuiu e a gente era muito amigo dos alunos então era tudo muito cordato os alunos adoraram adoraram e aí a apostila era bimestral então a cada dois meses a gente pegava uma remessa de apostila e dava para os alunos na segunda remessa da apostila o Gilberto chegou para mim com uma cara bem diferente do que ele tinha chegado na primeira remessa a gente falou Conrado não tenho boas notícias cara estava lá no meio do curso eu falei não fala aí o que foi nunca me passar pela cabeça aquilo que ele disse para mim ele falou Conrado a companhia da escola não quer dar a segunda remessa de apostila para a gente oi como você não quer dar para a gente tem um contrato não eu esqueci de assinar o contrato você esqueceu de assinar o contrato ninguém esquece de assinar o contrato porque estava muito confuso ele falou leva a apostila já depois se assina porque o integral o integral ele falou para a companhia da escola o seguinte se você continuar vendendo para o integral falou para a companhia da escola se você continuar vendendo para o QI vestibulares a gente para de comprar de você por que? cara porque eles são concorrentes nossa está louco está vendendo para a companhia da escola essa foi a história que chegou em mim o problema é que depois eu descobri que parece que um dos dois do integral era um dos dois da companhia da escola e lógico que isso ia acontecer isso é óbvio que ia acontecer só uma besta que não viu isso é lógico que ia acontecer a segunda remessa não veio ela não chegou e a gente estava com uma apostila que a gente estava ali para pegar você não compra a apostila tipo dois meses antes você compra tipo duas semanas antes por que? porque você não tem dinheiro para comprar com muita antecedência então você espera a última o último o tempo da remessa e fala manda para a gente para que a duas semanas comece aí tem que mandar só que aí a gente descobriu que não iam mandar cara e agora e aí a gente falou cara vamos ver um outro material mas lembra dos materiais de dados que são diferentes pois é a gente descobriu um material que era mais ou menos parecido mas que não era mas que era mais ou menos parecido e que e que a gente era material do terceiro milênio que era é ou era não sei um material didático do sul do país a gente viu um monte de material pegamos as emendas dos materiais e vimos qual que encaixava nenhum encaixava o terceiro milênio encaixava mais ou menos era o melhorzinho que encaixava falou cara vamos comprar esse material então e nisso aí já estava atrasando já porque aí a companhia da escola era de Campinas ficava em Campinas o terceiro milênio ficava no sul tinha que mandar as apostilas Curitiba é isso aí de Curitiba é isso mesmo e tinha que mandar as apostilas e aí a gente não falou nada continuou mudando a aula e falou cara o que a gente vai falar vamos dar um jeito e aí chegou o material do terceiro milênio que era o material inferior era não sei como é que está agora na época era o material inferior e e aí eu cheguei com os alunos e falei o seguinte a minha copy a minha copy foi assim estão querendo derrubar da gente e era verdade não é que a gente não estava muito alto também estão querendo derrubar a gente estão querendo derrubar a gente o que aconteceu eu fiquei pé da vida com aquilo eu cheguei na frente da sala de aula com aquela pilha de material oba chegou um novo material chegou é verdade mas não é o que vocês estão pensando aquela pilha de material e estão querendo derrubar a gente estão querendo derrubar a gente inimigo comum estão querendo derrubar a gente nem sabia de copy na época nem tinha nem ideia que era isso mas foi o que eu consegui falar porque aconteceu isso e falou um monte de coisa então a gente vai fazer o seguinte a gente vai reunir todas as apostilas que estão escritas inclusive e vamos devolver tudo pra eles escrito mesmo é isso mesmo porque a gente não tinha pagado a minha apostila porque não tinha contrato então a gente meio que levou mas aí ficou de pagar depois e tal e eu falei não, não vou pagar pra essa apostila nem a pau eu vou pegar tudo isso vou mandar de volta pra eles eu vou distribuir a apostila do terceiro milênio e no final cara foi um rolo foi um rolo porque a gente teve que dar de novo aula de nivelamento a gente teve que dar ali duas, três semanas de nivelamento aula extra aula no sábado e os alunos lá correndo atrás porque cara era um cursinho eles tinham que fazer o vestibular no final do ano tinha que funcionar e a gente ali correndo aí no final conseguimos ajustar o material isso aí foi logo no início do ano então a aula começou em acho que começava em fevereiro logo depois do carnaval aí março, abril acho que início de abril a gente distribuiu com material a gente devolou tipo até maio pra ajustar e aí depois a gente conseguiu aí beleza aí foi até o final do ano e aí beleza aprovamos e tal a gente fez material extra depois também então outro erro outro erro que é justamente você você não entender quais são os players o mercado e como é que o mercado está relacionado você tem que entender as relações do mercado porque se não você pode tentar fazer uma parceria com o seu inimigo você pode tentar abraçar um jacaré jacaré não tem sentimento ele vai morder você e foi exatamente o que aconteceu na época cara eu completamente nossa imagina não tinha nem cursinho isso aí foi 2007 sei lá 2008 2007 não 2007 nada tô viajando foi cursinho isso aí foi 98 98 97 98 imagina eu era um moleque de 20 97 eu tinha 24 anos de idade 23 eu montei um cursinho com 22 anos de idade não tinha a mínima ideia tinha nem formado saí da faculdade pra montar o cursinho então nasci em 73 eu tenho 46 hoje eu faço em agosto então naquela época eu devia ter 23 anos de idade não é isso né 23 anos de idade 23 anos cara pensa num moleque você com 23 anos imagina você é que hoje tá bem diferente o cara de 23 anos hoje ele já tá muito muito na frente do que quando eu tinha 23 anos meus amigos eu não sabia meu nome direito quando eu tinha 23 anos de idade e com isso daí eu cometi muito o cursinho foi onde eu mais cometi erros mas de longe de longe na agência eu cometi erros também foi um bem menor mas num cursinho eu cometi tipo 90% da cota de erros que eu tinha que cometer eu cometi no meu primeiro negócio e isso foi ótimo porque eu não fui distribuindo os erros pelos negros eu cometi quase tudo no início e e com isso daí eu aprendi algumas coisas importantíssimas a vantagem é que alguém falou que eu tenho boa memória eu tenho alguma alguma memória memória não é tão boa mas com impacto emocional geralmente a gente tem boa memória sim a vantagem é que cara Balbino Figueiredo eu tenho 17 meu amigo você tá muito na frente você não tem ideia pensa a galera dos 40 aqui pensa quando você tinha 17 anos você tava babando ainda você tava você tava você tava procurando seu lugar no mundo você não sabia como funcionava ainda o cara com 17 anos tá nessa live aqui meu Deus você tá muito distante você daqui a 30 anos quando você tiver quase a minha idade que eu tenho 46 daqui a 30 anos meu amigo você vai tá muito grande você vai tá muito grande você vai tá gigante gigante 22 anos é a idade que eu tava montando o cursinho você vai tá gigante Rosângel 57 tamo junto Rosângel mesma geração aí 44 é isso aí o Luís tem 21 é isso cara você estaria gigante você vai tá gigante 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 então bom essa foi a live dos erros dos erros tem muito erro se eu fosse contar minha quantidade de erros aqui meu Deus ia ficar aqui ia fazer a live infinita aqui pra contar erros mas começa a olhar pra esses erros e começa a pensar o seguinte cara eu tenho que pensar mais estrategicamente pense por isso que eu falo primeiro vem o mindset primeiro vem o mindset depois vem a estratégia depois vem a tática depois vem a operação de novo primeiro vem o mindset é o que tá lá em cima depois vem a estratégia depois vem a tática depois vem a operação ok é isso aí pessoal grande abraço e tchau um dos principais segredos pra sua empresa vender mais é a sua equipe de vendas ter um script de vendas que converta que venda que faça o cliente comprar e é exatamente isso que eu vou ensinar pra você no meu próximo curso scripts que vendem então clica em algum botão que tem aqui em torno desse vídeo pra você saber mais sobre esse mais novo curso que eu vou dar pra sua empresa